Chegamos a mais uma quinzena e a Epic Games traz um conjunto de Assets gratuitos para nos auxiliar com a Unreal Engine através do Fab, seu novo Marketplace Universal de Assets. Vamos conferir os itens desta edição. Para começar, temos o Robot Tree, um personagem modular totalmente pronto para a Unreal Engine. Ele vem com um rig completo compatível com o esqueleto padrão da Epic, incluindo ossos AK e suporte a animações. O que facilita para usarmos as diversas animações que a Epic já nos disponibiliza de graça com o Game Animation Sample. O modelo é leve, mas detalhado, conta com 37 mil triângulos e quase 20 mil vértices, além de uma arma separada com geometria própria. O diferencial aqui é a modularidade, você pode trocar as partes do corpo, alterar cores, sujeira e intensidade do brilho, criando visuais únicos com poucos cliques. Tudo vem configurado com materiais otimizados, texturas em 4K e também algumas animações de demonstração. É uma boa opção para quem busca um personagem de ficção científica pronto para uso em jogos ou cinematics, ou até para substituir o manequim padrão em seus protótipos. Seguindo em frente, temos o 2 em 1 Nanite Environment Bundle. Se trata de um pack duplo de ambientes realistas, o Stunning Natural Place e o Volcanic Environment. O primeiro cenário traz florestas densas, árvores e rochas em Nanite, enquanto o segundo recria um vulcão ativo com fluxos de lava e efeitos VDB de erupção. Os dois ambientes suportam Lumen e Nanite a partir da Unreal 5.1 e foram criados para jogos AAA e produções cinematográficas. São 68 meshes únicos, mais de 140 texturas em 8K e 92 materiais e instâncias, todos configurados para máxima fidelidade visual. E para finalizar, temos o Construction Props. É um pack feito por um desenvolvedor brasileiro. Ele nos traz um simples, mas muito bem detalhado cenário de construção. O pacote traz mais de 240 meshes, entre estruturas, andames, muros, ferramentas e detalhes de obra. Todos configurados com Nanite e variações de materiais. Além dos objetos modulares, há decalques e componentes prontos que facilitam a criação de canteiros de obras e expansão do ambiente. Ideal para quem quer ambientes urbanos realistas com aquele toque local. O Construction Props vai com certeza te trazer ótimos assets para essa função. Ficou bem legal mesmo. Para baixar esses 3 assets gratuitos, basta acessar o site da Fab Marketplace. Desça um pouco a página e encontre os 3 packs que mostrei anteriormente. É só clicar para comprar e depois adicionar seu projeto pelo launch da Epic Games. Como indicado pela própria Epic, temos até o dia 4 de novembro para adicionarmos esses assets à nossa biblioteca. Não deixe de adquiri-los, eles podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu! Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL